Bom dia, olá amigos, bem-vindos ao Vitor's canal. Eles passaram dois anos e ainda me comentaram com cada palavra deles. E mais agora vendo o quanto eles estão bem e felizes. O vídeo é a Pina, Runa e Bernardo Sosa, Deus e bom tempo todo. Oh amor, verdadeiro e pericídeo venci. Confio só que eu gosto de ver estatuas, a Psyllium, Omnia, no desporto de outro, o Zaza nos redes e o Bernardo no pedilho e Bruna Gomes. Isso aqui é secreto. Na verdade isso aqui é a parte que eu gosto de escrever o que eu quero perguntar para a pessoa. Tipo, eu faço um estudo do meu convidado antes, porque eu gosto de saber coisas que... Eu já conheço a pessoa, mas eu gosto de saber coisas que eu não vi nada dela comentar ainda, vocês entenderam? Tipo, eu gosto de saber coisas que ela ainda não tenha dito. Coisas, pode ser até aleatórias, mas que eu tenha curiosidade de saber, tipo, mais a fundo da pessoa. Então eu faço um pesquisão, deixa o Google estar aí para isso. E depois eu anoto, tipo, o que de melhor eu posso tirar dessa pessoa. E claro, aquilo que me traz mais curiosidade dela. Espero que para vocês também. Mas eu acho que vocês vão gostar. Ah, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem me perguntar alguma coisa que vocês acham que vocês não sabem sobre mim, o que seria? Obrigada por assistir em Sreeva. Mãe, we thought...